1 1 2 3 Caramba Meu Deus, vai pegar Que só se vive uma vez Ponte lá na vibração de caramba Aprovide-se você pra caramba Que só se vive uma vez Vamos começar a gravação E aí meus amores Olha, hoje é seu aniversário Vamos ser Mari juntas Te amo Mari só se for você Querida, eu não vou ser nada junta Com você não, querida Mari é você Deixa eu ver que lugar é aqui Deixa eu me achar Ai Lady Gaga eu estarei pulando É bom que esse Que esse vídeo serve pra vida da Taylor até hoje né? Porque esse monte de traíra que tem no clipe Eu não tô Olha isso Filmando a calcinha da mulher Ah, e as namoradinhas? Namorados, namorados Tô natural Conta a luz do dia Ai ninguém Será que tem uma espingarda aqui esquecida Pelo antigo morador Meu Deus do céu, vocês não tem limite algum E ele ia ter que eleitar Ele ia ter que eleitar mesmo Eu queria assim Que ele ficasse uns 5 dias sem gozar Sem bater punheta, sem nada 5 dias de pau mole mesmo Pra quando ele gozar Se nem encher Se eu ver aparecendo um balão Oito e meia da manhã eu viajo chupando laranja Hora do almoço chupando laranja Quatro horas da tarde chupando laranja Aí todo mundo né? Mas que que tá acontecendo? Que você tá só na laranja Ai, é que eu fiz a chuca de manhã Eu vou sair daqui e vou encontrar um bofe São Paulo é a terra das maricona passiva Also, thank you for kicking my butt online That's awesome too I love that part That's so cool Thanks guys Ele falou que gosto de levar no rabo, viu? Se Zeca, ele tem alguma coisa assim de gay? Ah, bonita É verdade que você come rato Ainda não comi a boceta da sua mãe Ele pega um pêssego que era pra ele se alimentar Depois de vários dias em confinamento E ele goza dentro do pêssego Porque uma pessoa com fome Ela... Ela só quer gozar Igual ele Que gozou no pêssego E o cara que trancafiou ele chega E come o pêssego E aí que você já... Mãe, eu tô em live Você não pode falar essas coisas Você tá brigando com quem dessa vez, mulher? Vai peitar? Dá na minha cara? Vem aqui pra você ver se eu não dou A galera confunde demais as coisas, mãe Você está certíssima E caso alguém utilize sua imagem Sem observar os requisitos impostos por você Pode me chamar Sou advogado e a gente processa eles na hora De você não cobrarei um centavo Beijão O meu brilho você quer Vai, gente! Dóa esses bits logo Antes que eu tenha uma... Uma... Uma síncope aqui na frente do SPC, caralho! Que gentileza, filha! Obrigada, Felipe Pafini, pela doação de cem reais Obrigada! Dejafio da Meplai sem óculos Se eu ficar doente com a pessoa A Machina esse mês não vai namorar Porque agora a moda é não namorar dos empregados E ela vai perder o emprego Porque ela não vai ter salário Tá bom, então Então quando chegar o dia Eu pago mais parte da parcela com dinheiro mesmo, tá bom? Já que carinho não paga a conta Tchau! Obrigada, Ade de costa Que ela deu de costa Vamos jogar um requatrozinho de Princes Então tá Então tá bom Não precisa de mim Caralho! Vocês vão ficar resgatando essas porras Enquanto eu estou querendo ver o crédito, filha da puta! Cala lá, nem vou ler Eu vou ler sim Você não tá vendo que eu tô lendo não, ô demônio? Você não pode matar todos os novistadores Pra você fazer ele, ó Oi Segura Tudo bem Eles... Tudo bem Tá tudo certo O novistador tem que te pegar aqui, ó Ele tem que me pegar aqui, ó Passei Ai, esse zumbi tem uma bomba Caralho! Mira nesse zumbi aqui, animal! Serve! Quando? Hoje! Eu sou vip Eu sou vip Eu sou vip Nessa plus, querida Eu sou vip Eu tenho que tá no jogo bom, hein? Ragnarok Eu tinha que tá nesse Rainha do Vavá Não sou eu também LGBT Porra Ai, Deus Você é boba! Como assim, meu? Ai, Deus Você é boba! Como assim nós somos LGBT e logo em seguida nós somos mulheres? Com o campo do Qatar atrás, bicho Ai, que mico, fiado Eu nasci aqui Desde que eu nasci Júnior Desculpa Como é que é? Ele é gay Qual é o problema? Ele é gay? Algum problema? Gente, a mulher do nada De repente E aí, qual que é o problema dele ser gay? Eu não entendi Do nada A mulher que era a maior homofóbica da novela E daí? Eu era homofóbica, agora eu não sou mais Por consideração a você, hein? Vou fingir que eu não ouvia Ai, que merda, Deus Até sentei Ela entrou Ai, que susto Ui, o que é isso? Ai, eu tenho que ficar na... Que susto, filha da puta Ai Vai dar pt Ai Não vira Ai Não, a cruz não tá quase o mais, não Tá bem pra baixo Vem com essa mão Ó o jumpscare da... Ai Porra, ainda falei Que ódio Ai Não teve nenhum... Ai Capcom Ai Street Fighter Que ódio Paquito só sofre forças pra Queen Você me acompanha desde quando? Você já sabe que eu passei por causa da Paquito Todas as situações que eu já passei por causa dessa filha da ponta Você sabia que por causa dela um jogo foi dropado da live? Que ela me passou um detonado errado, seguindo o detonado à risca E ai eu joguei mais de 14 horas na live o jogo e perdi o jogo Porque o detonado que ela passou, faltou um pedaço Então eu só peguei mais de 15 minutos Então eu vou pegar em frente Não tinha então, eu vou pegar em frente Não existe Mas porra, eu vou pegar em frente Não existe Ele pode pegar em frente No meio já tô apertando ai meu deus do céu gente quantas vezes eu vou ter que ficar fazendo isso que genjutsu mafioso esse daqui hein eu achando que eu poderia passar tanca pra mim tanca pra mim obrigada abafa a depois de 15 eu não consigo você baniu a minha este suporte a foi bom que você fez isso foi maravilhoso que você fez isso trouxa banir o seu boneco agora e vem aí para você nunca mais fazer isso na sua vida vai ficar lição para você o kite kaitando 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 ele acha que ele pode com a maior ele acha que ele pode kaitando kaitando e é isso vai a qualquer momento alguém tem que passar aqui alguém ó eles estão subindo meu deus cadê gente ninguém aleblanc aqui ó isso piranha vem não tem ninguém aqui ó último vem aqui piranha filha da puta isso ai vai tomar no cu porra eu eu realmente tenho que soltar a filha da puta que escreveu no chat ai que destacou até a mensagem ali ó que não é mais idone do que eu acho que você não falou que tinha que segurar um pouco mais olha o que acontece quando a gente fala o que a gente não sabe Tira na mão da estátua que cai o cálice. Como é seu nome? My Queen, né, Queen? Você sabe o que vai acontecer se ele não cair, né, meu amor? Você sabe o que vai acontecer se ele não cair, né? Ah, como eu adoro! Ah, como eu adoro! Cara de pau. Obrigada, Beosales, pela doação de 200 reais. Como é cara de pau. Madre ou N, tenho palavras para agradecer por esse lacre. Mãe Miranda que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso castelo. Seja feita a vossa vontade, assim no vilarejo como no castelo. Não nos deixeis cair no mega-misseto e me livrares da Eveline. Amém. Ah, não, peraí. Não. Voda! Muito obrigada, amor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Minha história, eu mudei de cidade para ver uma nova vida. Consiga um trabalho maravilhoso. Em breve serei um escroto ou um escritor, se inscrever. Ele fez toda uma formação para virar um escroto, não aceitei. Ai, pelo amor de Deus, hein? Que formação são essas? O Autobot, você sabe que ele não é configurado automático, né? Quem configurou ele foi eu. Inclusive os comandos. Muito garota de programa. Muito programadora, quer dizer. Se ele falar lobisomem, eu fecho a live. Não, para. Só estou dizendo, você sabe que existe uma pequena chance de... Ter sido um lobisomem. Obrigada, gente, pela companhia. Vocês arrasaram muito hoje. O pessoal fica falando que, ai, a Dani é flopada, não sei o quê. E hoje foi só uma prova de uma coisa que eu falei na minha live de Resident Evil 4 de uns dias atrás. Que se eu quisesse mais gente na minha live, era só eu voltar a jogar DVD. E foi isso que todo mundo já sabia, né? Hoje foi uma live que foi puro axé. Quatrocentas e poucas pessoas. Então, é isso. Né? Às vezes a gente cria um conteúdo de um jogo, né? E a gente quer jogar um jogo diferente. Não é todo dia que a gente quer jogar DVD. E óbvio que vai ter gente que vai estar aqui só pelo DVD. E tudo bem. Só que não é todo dia. Eu não sou streamer de DVD. Eu sou streamer de vários jogos. Então, quando tiver DVD, o pessoal quiser assistir só por causa do DVD, beleza. Mas eu sou streamer de vários jogos. Não sou streamer de DVD. I'll be waiting for you here inside my heart.